Mas e o que que é bem típico do adrenérgico? Quanto mais forte for o estímulo adrenérgico, mais rápido eu vou dessensibilizar. É um mecanismo de defesa do meu corpo. É, eu pensei nisso. Então, cheirar pó sensibiliza mais rápido do que a cafeína, porque o estímulo é muito grande. E é um mecanismo de defesa, teu corpo quer sobreviver. Então, por isso que termogênicos que sejam muito eficientes, por exemplo, clenbuterol, perde o efeito rápido. Principalmente se você faz aqueles esquemas de pirâmide, subindo a dose a cada dia, etc, etc, etc. Você acha isso ultrapassado, inteligente? O que você acha? Cara, eu mantenho praticamente a mesma dose. Quando eu vou subir, eu subo a cada uma semana, duas semanas no máximo. Menor a dose, por mais que ele seja um estimulante potente do receptor. O que significa potente? Que com uma dose pequena você consegue, vamos dizer assim, estimular o máximo de efeito deles. Se fosse comparar, vai. 1 ml de clen equivale a, sei lá, 10 ml de salbutamol. Clen é mais potente. Põe o mesmo efeito com uma dose muito menor. Pegaram isso? Entendi. Então, assim, beleza. Mas só que eu preciso aumentar a dose necessariamente amanhã? Não. 1 ml continua fazendo efeito. Exato. E isso garante que você possa usar por um período prolongado. prolongado, assim, né? Dentro do saudável. Então, seria uns 30 dias aí da finalização. Não, dá pra usar um pouquinho mais. É, eu gosto... Eu tenho umas regras que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Que eu gosto de ficar perto do que existe dose clínica. Tá. Então, embora o clenbuterol no Brasil não seja de uso humano, na Argentina é. É. Na Europa é. É, só no Brasil que é pra cavalo mesmo? Não, tem vários países que é só veterinário e tem países que tem na farmácia pra um ano. Sim. É o Brontelzinho. Brontelzinho. É, o Brontelzinho. Então, pra mim, eu gosto de... Qual é a concentração do Brontel? É 40 microgramas. Então, a dose máxima que eu quero chegar de clenbuterol é 40. Só que eu vou construir essa dose vagarosamente. Até chegar em 40, que é uma dose que, se tá na farmácia, existe uma margem de segurança terapêutica. Tá. Então, eu não gosto... Eu já usei 15 ml de clenbuterol. Manto. Hoje em dia eu não passo de 2. Entendeu? Hoje em dia você toma ainda. Modo Zancanelli, hein? É. Você toma ainda. Às vezes, né? Às vezes, um condinho, né? Eu tô com o beta-bloqueador, daí eu ponho um beta... Um beta-bloqueador, sem foda. Só pra equilibrar ali, só pra... Não, mas só aquele bem específico, né? É bem específico. Caminho do meio, né? No bíblor. Tô com o bíblor. Ah, o bíblor. O caminho do meio, né, Caminho? É, exato. Tranquilo, zen, né? Zen, né? É um cabo de guerra, né? A gente tenta ficar no meio. Come um Big Mac e uma salada, né? Pra ter que ver. Já tem alface no Big Mac, pô. Já tem alface, então é isso aí. A gente tenta ficar no Big Mac, pô.